Caruta Pera, município desmembrado de Turiaçu, distante 563 quilômetros da capital São Luís. Seu nome tem origem na grafia francesa e significa Casa Abandonada do Homem Branco. Aqui mora um povo hospitaleiro, de essência híbrida, pela fusão de cultura do Pará e do Maranhão. Essa é Caruta Pera, cidade de fortes tradições religiosas e de um grande potencial turístico que você precisa conhecer. A Praia de São Pedro é um dos grandes atrativos, uma riqueza natural que atrai muitos visitantes. A viagem vale a pena, pois aqui a natureza se exibe em formas e cores ainda intocadas e a gastronomia do lugar é espetacular. Esse dia para mim vai ser um dia inesquecível, pois é muito lindo o que nós estamos vendo aqui. A culinária aqui nos encanta, nos conquista. Quero ressaltar a minha felicidade em ter a oportunidade de estar mais uma vez e com certeza vou vir várias vezes aqui em Caruta Pera. Eu convido todos os paraenses, os maranhenses, os brasileiros, todos que querem uma área bonita, uma área que tenha um grande potencial turístico, que venham conhecer a Praia de São Pedro, como todas as outras áreas também turísticas que nós temos no município de Caruta Pera. Prefeitura Municipal de Caruta Pera, de volta ao progresso.